Ai, eu tô muito triste Porque eu nunca beijei na vida Tudo tá tão triste Tá chovendo A minha vida nunca vai dar um certo Porque eu preciso Almar alguém pra beijar na minha vida Parece que eu tô escutando Um vergonha cedo Eu tenho que levar um beijo pro meu papai Que voador Ravena, peraí Você apareceu e a chuva parou Ravena Claro, eu sou a mulher do tempo Né Ravena, eu acho que a senhora Pode me ajudar Porque eu tô com problema Porque eu nunca beijei na boca O quê? É sério você beber? Seu bagaçado Seu bebe Não, não Olha só, bebeçona Por aí Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Pode perder esse hambúrguer Lógico que não Eu até poderia te ajudar A perder o seu bebê Mas eu vou ter que entregar Esse hambúrguer Com esse carro Ao meu pai E você sabe que meu pai É muito bravo Então Ah, lá a Viana Tá, tá Vamos entregar esse hambúrguer E vamos ver se eu consigo achar alguém pra beça O que? O pe, 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 peraí Eu te convidei pra ir comigo Mas eu sou uma criança Tá bom Eu não vou te deixar no meio dessa floresta Entra aqui no meu carro E vamos lá dar isso pro meu papi Vamos lá, vamos lá Você está aqui dentro? Estou Eu acho que você caiu Seria? Caiu não, caiu não Ah, você é muito boba, Lovina Vamos logo Vamos abaixo a cara Vamos Eu não quero ir Você é uma louca Deixa eu te aderir Eu não posso quebrar o hambúrguer Eu não quero ir pra um hambúrguer Vamos então Você vai entrar e vamos pra lá Tá rolhando tudo Isso Tá, vamos pra casa do meu papi Ah, Viana Ai, ai, ai Chegamos Ai, meu Deus Como que vai passar esse hambúrguer aí? Calma, o hambúrguer Eu uso magia pra poder passar através dos objetos Ah, eu gosto assim Ah, o que é esse? Ai, mais uma Esse é o meu pai Ah, mais uma Ele parece O meu papai Ai, fica gostosão Ah, meu Deus Oi, amorzinho do papai Você chegou Mãe, você está brincando Você está brincando, hein, papai Hã? Está brincadão, né? Olha os movimentos Liga no movimento do pai Eu estava analisando tudo aquilo E eu pensei que eles não iriam me ajudar de jeito nenhum Porque eles estavam com o inimigo do meu pai Então eu peguei aquele carro E tentei fugir da avena Ah, vou fugir Eu vou fugir com o seu carro Yeah Vou fugir Eu vou dar esse hambúrguer Yeah Ah, peraí Volto aqui Volto aqui Ah, não Eu vou dar esse hambúrguer Ah Eu vou dar esse hambúrguer Tá bom, tá bom, tá bom Olha Eu também tô triste Porque eu sou bebê, tio E ninguém me beija Você é bebê Você é bebê Ai, ai, isso é muito engraçado Não tem a nossa prima lá para desenrolar para a criança? Ah, é verdade Por que que tem a sua prima? Fala dessa prima Fala da prima, senão eu vou explodir esse hambúrguer Olha só, bebê Eu acho que a gente pode ajudar você e você vai ficar muito feliz A gente tem uma prima mais ou menos na sua idade também A Sônica, bebê É sério? Eu acho que ela ia topar O que que você acha, filha? Ah, eu também Eu já vi olhar lá para trás E eu acabei vendo uma cabelinha rola É aquela que tá lá? Nossa, é exatamente Olha, eu não tinha visto Eu descobri que era a bebê Sônica Olha Ela tá ali É ela Deixa eu tentar desmolar Deixa eu tentar desmolar Deixa eu desmolar para mim Ai, bebê Sônica Tem um minutinho ali na sua idade Ele tá querendo te dar um beijo Eu sei que é Ela quer? É só chegar É só chegar, Leandro É só chegar Ai, bebê Sônica Caraca Olha quem o bebê Sônica virou Ele virou incrivelmente o Sônica Ele fez um ciclo de vida do beijo Caraca E aí, galera Caraca E aí Obrigado, galera Agora eu virei o Sônica Mas como assim? Você não me disse que iria evoluir Depois de dar um beijo É porque eu tava de olho em outra coisa, gatinha No seu hambúrguer Ai, eu virei o Sônica E eu perdi no bebê E eu vou roubar esse hambúrguer Numa perseguição com carro rampa Nunca Você vai roubar esse hambúrguer Pega ele A gente vai pegar você Chibalei Chibalei Carro rampa Esse hambúrguer É o Matic Maga o rampa Não Você vai estragar o hambúrguer, Ravena Eu vou te pegar, seu vagabundo Ai, não, 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 não O Sônica estava sofrendo com as consequências de roubar o hambúrguer Mas ele conseguiu colocar tudo no trilho E estava correndo E a Ravena estava atrás dele Mas ela era muito desengonçada E vamos ver se ela vai bater O carro rampa está vindo Ai, meu Deus Não, 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 Ravena Ah 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 Não Ai, eu acabei me machucando, Ravena Ah Será que o seu pai vai aparecer aqui? Papai Apareça, papai Ai, não, não Você me colocou embaixo do seu caminhão Ah Ravena Ah Devolve o meu hambúrguer Ah Ah Ai, vocês Tá aqui o hambúrguer, tá aqui Ai, sogro, tá aqui o hambúrguer Tá aqui o hambúrguer Sogro nada Olha só Devolve o meu hambúrguer Minhas proteínas Olha, se bem que esse Sonic cresceu e virou gatinho Ah Não, 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 não Agora minha filha quer beijar o Sonic Não, pode ser Não O pior dia da minha vida Vem aqui, Ravena Ah Ah Não Olha quem eu virei, Ravena Era pra virar do Super Sonic Não esse Sonic Ai, eu gostei Você ficou mais alto Agora você é meu Não, não, não Você é meu namorado Ai, socorro, socorro Ah, tá, tá bom, tá bom Nós temos que resolver essa parada Pra eu evoluir e você também É a hora que te beijar Eu tenho que virar o Super Sonic E você, sei lá, uma Ravena diferenciada Tá bom, vai, vai Peraí, peraí Vamos esperar Tem que ter um romance Venha abençoar o nosso namoro Senhor Super Sonic do mal Tá bom, eu vou abençoar Te benço de curo com bosta de bula Eu virei o Super Sonic Eu virei a Ravena Hã? Ravena? Ah, Ravena, eu não posso Deixa eu correr daqui Que agora eu estou super rápido E a evolução do Sonic deu certo É, galera Esse vídeo foi animado Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E beijo Tchau